Vocês já perceberam o quanto a tecnologia tem nos ajudado ultimamente? Muita coisa mudou e mudou para melhor. E olha, o Pix também chegou para nos ajudar e facilitar a sua doação. E é claro que a milícia da Imaculada já aderiu a esta forma para receber as suas doações. Para você fazer a sua doação pelo Pix, é muito simples. Mas você que já se cadastrou nessa forma de pagamento e que já está enviando aí os seus Pix para pagar algumas contas ou para fazer alguma transferência para a sua família, para um amigo, de alguma coisa que você precisa resolver, agora pode doar também para a milícia da Imaculada. A nossa chave é o nosso CNPJ, que você vai ver aqui embaixo no vídeo. Eu vou dizer o número para você. Esse é o CNPJ da milícia da Imaculada. Você faz o seu Pix no valor que você quiser. Como você sabe, não há tarifa, né? Então você pode doar. O dinheiro cai na hora para a milícia da Imaculada. E você já fica tranquilo, porque já contribuiu para a evangelização. Uma informação importante é que ao realizar o seu Pix, você precisa enviar o seu comprovante para a gente, tá bom? Pode enviar pelo WhatsApp, pode enviar por e-mail, da forma que for melhor. Assim a gente pode identificar quem foi que realizou a sua doação. É a milícia da Imaculada facilitando a sua vida no momento de receber a sua doação. E é claro, estarmos sempre juntos. Seja milite e se você já é milite, seja fiel na sua colaboração. É ela que faz a diferença na evangelização.